Antes de começar, não poderia deixar de parabenizar a fala de V. Exª e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e, mais do que isso, são falas em defesa do Estado Democrático de Direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não, isso foi ressaltado tanto por V. Exª quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário e, principalmente, à independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, V. Exª recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação, várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. A necessidade urgente de medidas liminares, depois referendadas imediatamente, é pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte, sob a presidência de V. Exª, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes.